Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar, de soltar a minha voz e te louvar Vou sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Vou me inspirar na letra da canção, vou cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Mais uma vez te adorarei O chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei O chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei E ainda que tirarei E ainda que tirarei minha vida Por teu santo espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção, vou cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei O chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei O chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em domênia, te adorarei E ainda que tirarei minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Estar no DNA, te adorarei E ainda que tirarei minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Quando chegar aí no céu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.